Olá, tudo bem? Hoje eu vim fazer resenha de uma paletinha que não é minha. Essa paleta é da Vanessa, colaboradora lá do vlog. É a Naked Basics. Eu não sei se é assim que fala, tá? Da Urban Decay. Muita gente deve estar falando assim, nossa, mas essa paleta até eu tenho em casa, porque ela está fazendo resenha. Porque tem muita gente que ainda não conhece e essa paleta é muito legal, é uma coisa muito legal para você ter na sua coleção de maquiagem. Vou começar mostrando ela. Ela é pequenininha, ó, perto da minha mão, para que vocês possam ver tamanho. Ela é meio emborrachada. Essa daqui está sujinha, porque isso aqui é a realidade, tá, gente? Então, está aqui. Essa aqui é a parte de trás da paletinha. E ela é uma paleta bem resistente. Então, como ela é pequenininha, é muito legal para você levar na bolsa, levar em viagens. Na parte de dentro, ela tem um espelhinho aqui na parte de baixo e essas são as sombras dela. Deixa eu tirar pertinho para vocês verem. Então, vamos lá. Essa daqui é a preta. Tem uma marrom escura. Uma marrom corzinha de café com leite um pouquinho mais frio. Aí tem esse bege rosado, um bege amarelado e um branquinho cintilante. Com essas cores de sombra, você consegue fazer uma maquiagem para qualquer horário, para qualquer evento. E você vai ser sempre bonita e elegante. É por isso que eu achei essa paleta aqui tão legal. E a sombra do Urban Decay, gente, acho que muita gente conhece. Elas são fantásticas. Essa paletinha não perde. Ela é maravilhosa. Ela pigmenta bem. Ela esfuma bem. Ela fixa bem. E, assim, é só maravilha. Só maravilha. Não é uma paleta muito barata, mas é uma paleta... Uff, com saudades. Uma paleta muito legal para você ter em casa, aí na sua coleção, que você vai estar sempre com sombras bonitas e de qualidade. Vou fazer suor, claro. Vou tirar a blusa porque está frio hoje. Então, vamos lá. Começar com as mãos claras que é mais fácil, né? De lutar. Então, essa primeira é a Venus. Branquinha cintilante. Essa é a Foxy. Que é o lejinho cintilante. Eu não sei se você vai trazer a Foxy no meu braço, porque ela é a cor da minha pele. E aí, tem essa que chama WOS. Que é a bege mais rosadinha, ó. Essa deu pra ver, né? Vou puxar a mesma nuvem. Snick de dois. Vamos limpar a mão. Isso aqui é a frente. Eu não sei se isso aqui fala, tá? Vou botar ela aqui pra vocês enxergarem. E por último, a Crazy, que é a pretaça, ó. Vocês viram que em SWOTs tem nenhuma dificuldade. O pigmento de som dela é muito boa. Vamos limpar pra que vocês vejam a fixação. A fixação também é muito boa, tá vendo? Ela não sai fácil. Minha mão ficou toda preta, toda bonita. E é uma paleta excelente. Eu realmente só tenho coisas boas pra falar dessa paleta. Eu recomendo essa paleta pra todo mundo. Muita gente sabe que eu gosto muito das paletas da Slick. Que eu uso demais. Eu tenho coleção das paletas da Slick. Acho que eu já fiz vídeo mostrando pra vocês. Não fiz. Preciso falar. Se for usar o Natural da Slick, ela super substituiu essa paleta aqui. Eu tenho o Natural. Essa daqui eu não tenho. Não sei se eu vou comprar. Tô pensando. Porque é mais uma paleta com sombras repetidas. A qualidade das sombras da Slick é tão boa que ela não perde pras sombras da Urban Decay. Então eu realmente não sei se valeria a pena ter as duas paletas. Eu acho que alguma ou outra tá de bom tamanho. Não vai fazer tanta diferença assim na sua vida. Mas essa paletinha é um ótimo investimento. Eu fiz essa maquiagem com ela. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu não passei delineador. Eu usei a sombra preta como delineador. E eu tentei usar todas as cores. Então eu usei a preta como delineador. A marrom escura no côncavo. Essa Naked 2 aqui. Que é essa com a murcinha na palpade da móvel toda. Deixa eu ver. Essa beijinha meio rosada aqui. Eu usei lá na margem da sobrancelha. E usei essa aqui pelo mundo ao cantinho lacrimar. A única que eu não usei foi a bege amarelinha. E claro, como de costume, eu vou ficar o dia inteiro com essa maquiagem e eu vou mostrar pra vocês. É meio sacanagem fazer isso aqui na resenha. Logo de cara, sim. Porque eu não passei primer. A minha pálpebra é oleosa. Então a sombra não vai aguentar o dia inteiro. E não é culpa da sombra. É culpa da minha pálpebra que é muito oleosa e ela necessita de um primer. Mas de qualquer forma, só pra não perder o costume de ir mostrando pra vocês como é que a maquiagem tá o dia inteiro. Aqui tá. E é isso. Agora são... 8h40. Da manhã. Sim, da manhã. E eu vou passar o dia inteiro com essa maquiagem e depois eu volto daqui a algumas horas pra mostrar pra vocês como é que tá. Lembrando que a avaliação é das sombras, não é da base, tá gente? Bom, agora são 11h04. E a sombra tá aqui. Tá intacta ainda. Essa é a minha pálpebra sendo oleosa, mas hoje tá frio. Então, é isso, ó. Vamos só mostrar pra vocês rapidinho. O mensagem eu volto de novo pra vocês irem acompanhando como é que tá. Bom, agora são 1h32. e a sombra começou a acumular de levinho na minha pálpebra móvel. Já faz, acho que umas 5 horas, mais ou menos. Acho que é isso. Que eu tô com a sombra sem primer. E eu já disse pra vocês que a minha pálpebra, ela é oleosa. Então, ela não aguenta muitas horas com a sombra, seja ela qual for. Nem a sombra de gel não aguenta na minha pálpebra. Então, eu vou parar do teste por aqui. Eu não vou ficar mais... Obviamente, eu vou ficar com essa maquina já até o final do dia, mas eu não vou mais fumar pra vocês. Porque já começou a acumular, então vai ser daqui pra ela acumular toda na pálpebra móvel. Porém, essa partezinha aqui em volta do olho, né, que é raiz de silicone, que é os cílios inferiores, a sombra se mantém. E ela se mantém intacta. O que eu tenho pra falar pra vocês da Naked Baby é que ela é uma excelente paleta e eu recomendo ela pra todo mundo. Se você for básica, se você for mais artística, assim, vamos colocar, dá pra você usar. É uma excelente paleta, tem excelentes sombras. E eu realmente quis trazer aqui pra mostrar pra vocês, porque todo mundo conhece. Ai, a Naked 1, a Naked 2, agora a Naked 3, o Urban Decay, eu quero a 1, eu quero a 2. E ninguém pensa na Basics, que é a melhor de todas. As sombras são excelentes e tem todas as sombras básicas que você precisa na sua vida. Você não precisa de mais sombras do que isso. Não, só que você queira colocar cores na sua vida. Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei a paletinha. Vou devolver pra Vanessa com muita dor no coração. Eu, Vanessa, poxa vida. Mas é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clique em gostei. Se inscreve aqui no canal pra me ajudar na divulgação. Um beijo. E até a próxima.